Tudo bem, Marquinhos, nós estamos aqui na décima sexta e vamos conversar com o Cabo Silva. Está aí com o revólver apreendido, o que aconteceu, Cabo? Em cumprimento ao mandado de prisão, nós localizamos o autor, fizemos a prisão e averiguando na casa dele, foi localizada essa arma, a qual não tem registro, não tem documentação, e se encontra raspada. É um 38, mira regulável, cano refrigerado, uma arma muito boa. Agora, ele explicou de onde foi essa arma, por que ele estava com essa arma? Não, segundo ele, ele adquiriu essa arma há cerca de dois anos, comprou de uma segunda pessoa, no próprio bairro onde ele mora. Muito bem, deixa eu ver aqui o Sandoval, Sandoval, até pela sua defesa, essa arma é sua, rapaz? Essa arma é minha, mas eu já declarei tudo pela reportagem aí embaixo, eu tenho lá por segurança, no meu comércio, essa arma. A polícia foi lá, perguntou se eu tinha, eu falei que eu tinha arma, não reagi à prisão, mostrei para eles, então não tem mais nada a declarar. A arma é sua por segurança? Por segurança lá do meu comércio, eu tenho um comércio, eles foram lá, eles viram o comércio lá. Agora, ele já tinha passagem anteriormente por tráfico de droga, ele foi preso a última vez com 50 quilos de maconha.